Bom dia gente, hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2002. Me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Cunhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito vem comigo que é do bom de pesadão. Sou pesadão, pesadão, dão. Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Mix, acústico, mix